Jesus salvou-me do mundo Ele é tão doce pra mim Amor que tem um profundo Por sua graça tem fim Panear eu no deserto Senhor, Pai, meu Senhor Eu lhe gostou e conserto Perdi a sua igreja Jesus, Jesus, Jesus Tu és meu Salvador Jesus, Jesus Sou teu ser e Senhor Nasce da luz verdadeira Um dia de Tua mão Que eu fiz a minha brateia Perceberia Natão Jesus de Salão é a rosa E o jovem é pra mim Ele é a rocha preciosa Onde há todos sem fim É a manhã e sua estrela Na noite escura sem dúvida Tenho a minha brateia Jesus, Jesus, Jesus Tu é meu Salvador Jesus, Jesus Jesus, Jesus Sou teu ser e Senhor Nasce da luz verdadeira E a minha brateia E a minha brateia E a minha brateia Em meu lugar padecendo, sangue, dor de terra, amor Resfugiu da febultura, sumiu a besta de Deus Pra me guiar das alturas, percebendo o lindo céu Jesus, Jesus, tu és meu salvador Jesus, Jesus, só Deus serei, Senhor Nasci da linda aldeia, via de Tua mão Ele vive, Senhor, de terra, amor Jesus, tu és meu salvador Amém Obrigado.